É uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi Porque penico não tinha ali Mas era feita com muito esmero A outros bobos, número zero Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos, número zero Era uma casa não muito engraçada Por falta de afeto não tinha nada Até tinha teto, oficina, arquiteto Só não deu pra eu comprar aquilo que faltava Bem estruturada, às vezes lotada Na venda lotada, uma solidão Dizia o poeta que é feito de ego Na rua dos tolos gera frustração Havia outra casa, canto da quebrada Sem rua asfaltada, fora do padrão E vi de furada, pequena apertada Se for pra colar, tem água pro feijão Não se manda jogar, pode até parcelar Vai ter carne, cerveja, refri e carvão As madras contadas, luz sempre cortada Mas fé não faltava, não tinham gratidão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi Porque penico não tinha ali Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos, número zero Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos, número zero